Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano. Estamos na cidade de Alagoama de Branquinha. Essa cidade foi uma das cidades que sofreu muito com as chuvas agora do mês de junho de 2023. Em 2023, o rio transbordou e levou parte da cidade aqui. O rio fica próximo. Eu vou mostrar um pouco para vocês. E uma das coisas que danificou bastante foi essa ponte aqui. Eu vou chegar mais próximo, está interditado. Eu vou chegar mais próximo para mostrar para vocês o estrago que o rio fez aqui na cidade. Olha, pessoal, é uma cidade bastante baixa. O rio passa bem aqui. A ponte está aqui. Vou mostrar para vocês o estrago. Esse rio transbordou e, ao transbordar, ele jogou a água aqui na cidade, em parte da cidade. Fez um estrago terrível. Essas casas aqui ficaram inundadas. E a ponte ficou totalmente danificada. Então, ainda está o estrago aqui, né? Vocês podem ver. Olha o estrago do transbordamento desse rio. Olha aí. Ainda continua correndo forte a água. E a ponte, infelizmente, foi totalmente danificada. Não sei ainda como é que vai fazer. Mas, apesar do cais que foi feito aqui, não foi o suficiente. Aqui tem o cais. Olha aí. Arrebentou parte, né? O cais era mais alto aqui. Olha a parte que caiu. E a ponte, naquele ponto ali, que é o ponto mais profundo do rio, a correnteza bonificou, separou. Então, se dá para ver aqui, pode perceber aí que a correnteza separou. A coluna da ponte. Então, a ponte está danificada. Eu vou tentar mostrar de lá de cima como é que está. Mas, está totalmente danificada. Já dá para ver aqui, bem tranquilamente, né? Que a parte férrea caiu. Caiu a parte para lá. Então, eu vou tentar chegar mais próximo para mostrar para vocês o estrago que ocorreu aqui na cidade de Branquinha, Alagoas. É zona da mata. Fica bem próximo de Murici e União dos Formares. Fica no meio, né? Entre Murici e União dos Formares. Vocês podem ver aqui, a ponte, ela tem os tirantes de ferro e os ferros foram retorcidos. Olha aqui, olha. Olha aí, como é que o ferro ficou. É retorcido. Não sei se dá para ver aqui, olha. Vou ver se eu consigo aproximar. O ferro retorceu. Quebrou a coluna e o ferro caiu para o lado de dentro. Olha aí, olha aí. Toda ela, viu? Toda ela. Por isso que ela está interditada. Olha. Olha aqui, olha. Vou tentar mostrar para vocês. Olha. Olha aí. De lá de baixo, vocês viram que os ferros ficaram retorcidos. E como o ferro retorceu, jogou o concreto para o lado de baixo. E a água vem deste lado aqui, sentindo este outro lado. Então, retorceu tudo, olha. Olha aí, olha. Como é que ficou a ponte aqui na cidade de Branquinha. Olha aí, toda a ponte. Incrível, né? É uma cidade de Branquinha. Infelizmente, é muito castigada, né? Por essas chuvas aí do mês de futebol. Professor Atiliano, vai lá. Canal Atiliano Deus. Primeiro Right. Tchau. Tchau.